Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, como vocês viram no título, eu tô completando um ano sem meus óculos. E aí eu decidi fazer um vídeo pra vocês, falando um pouquinho, explicando um pouquinho sobre como foi a minha cirurgia, minha recuperação e todo o meu processinho pra conseguir fazer tudo e resolver tudo até o final. Então, vamos lá. Eu comecei, primeiro eu fui passar no oftalmo normal, fazer aquele exame que a gente faz anual. E aí a minha médica disse que, perguntou pra mim se eu não tinha interesse de fazer a cirurgia e explicou tudo certinho. Eu falei que tinha, ela falou que então era pra conversar com o pessoal da recepção pra ver, pra elas passarem os dados pro convênio pra ver se o convênio aprovava. De primeira mão, o convênio não aceitou, eles negaram, falaram que não cobria. Aí eu até fiquei meio chateada, mas tipo, como não era algo que eu queria muito, na verdade foi a médica que me indicou. Então, eu acabei não ligando muito e deixei passar. Depois de um mês, mais ou menos, um pouco antes de eu fazer meu óculos, eu já tava quase indo fazer meu óculos, mas eles me ligaram e falaram que o convênio tinha aprovado, que eles tentaram uma segunda vez e que o convênio tinha aprovado se eu queria ir lá fazer os exames e ver tudo certinho e se eu não queria realmente fazer a cirurgia. Isso eu já marquei logo pra semana seguinte, fui fazer todos os exames, conversei com o médico, tudo bonitinho. Ele falou que tava tudo ok, já tinha estabilizado e que eu poderia ir fazer a cirurgia. Depois disso, eu marquei o dia certinho, conversei com os meus chefes, marquei um dia certinho. Eles pediram pra que eu marcasse de fim de semana, porque aí eu não faltaria tanto tempo no trabalho, né? Aí eu resolvi marcar na sexta-feira, à tarde, e aí eu não trabalharia no sábado, na segunda e na terça. Na quarta-feira eu já voltava a trabalhar. O meu médico falou que não teria problema, apesar de eu trabalhar com computador. Ele pediu só assim, viu que a vista começou a embaçar, aí para, descansa um pouquinho e tal. Então, foi super tranquilo. Aí, então, marquei com os meus chefes, marquei na clínica, deu tudo certinho. Ele me apresentou os dois tipos de cirurgia que tem. O convênio cobre a cirurgia normal, que chama, eu não lembro agora o nome, mas ele cobre a cirurgia normal. Que é uma que o pessoal explica que o médico vem, corta, levanta, dá o tiro de laser e cicatriza. E a personalizada é uma que eles fazem uma raspagem na sua retina, dá o tiro de laser, pingam os colírios lá, um negocinho. E depois faz a cicatrização natural e é de boa. Essa foi o que o meu médico me indicou, porque ele falou que minha retina era muito fininha e que daí essa era mais indicada. Como o convênio não cobria a personalizada, o que a gente decidiu fazer? Entrar como a cirurgia normal e eu pagava o que o convênio não iria cobrir, eu pagava a diferença. Foi super de boa, eu paguei R$ 1.200 em cinco vezes ou seis vezes, não me lembro. Mas eu dividi esses R$ 1.200, eu não achei caro, não achei nenhum absurdo, porque é uma cirurgia para o resto da vida. Só vou ter que usar óculos daqui a um tempo e, querendo ou não, se você for parar para pensar, R$ 1.200, dependendo da armação que você escolhe ou que você gasta em um óculos. Então eu achei super acessível. Marquei o dia da cirurgia, fui, fiz todos os exames. Você faz uma bateria de exame antes de fazer a cirurgia, no dia mesmo, uns dias antes também. Você não pode usar lentes de contato, tem que ficar acho que um mês antes sem usar também. Fiz tudo isso, todas as recomendações dele e fui lá para fazer a cirurgia. Cirurgia é super simples, gente. Quem tem medo de fazer, não tenha. É super simples. A gente vai para lá para fazer a preparação, eles pingam os colírios que são anestésicos. E aí, você vai lá para a salinha e tal, tudo com a roupinha bonitinha. Antes de você fazer a cirurgia, eles já te dão o kit de todos os colírios e tal que você vai precisar. Eu precisei, na verdade, de três colírios e remédio. Eu não tomei nenhum remédio, mas ele falou que se a casa tivesse dor, era para tomar um paracetamol. Ah, tomei. Tomei um paracetamol antes da cirurgia e ele pediu para depois de oito horas tomar outro paracetamol para dor. Foi só também, caso eu tivesse dor nos outros dias, era para eu tomar o paracetamol. E não precisei tomar, não tive dor. Foi super tranquilo a minha cirurgia. Entrei na salinha para fazer a cirurgia, ele pede para você deitar e tal. Aí, ele vai falando com você, o meu médico é muito bom, gente, muito bom mesmo. Ele foi falando comigo, foi, colocou todas as coisas, tampou o olho e tal, preparou o outro, foi pingando o colírio. Nisso tudo, já estava deitado. Aí, ele começou a conversar sobre Facebook, não sei quem, né, né. Quando eu percebi, ele já estava mexendo no meu olho e eu nem senti nada. Quando ele falou assim, ah, agora você não mexe que a gente vai dar o tiro de laser, tipo, ele já tinha feito tudo o que ele precisava fazer e ele só precisava dar o tiro de laser e não podia mexer. Então, tipo assim, foi super rápido, eu não senti nada e foi super de boa. Esse foi o primeiro olho, é lógico, então eu não senti, não percebi. Fui perceber na hora que ele foi dar o tiro de laser, aí ele deu, bonitinho, ele pediu só para não mexer, fiquei lá paradinha. Não mexi, deu certinho o tiro de laser, acabou. A gente sente um cheirinho de queimado, mas é rapidinho. Aí foi, pingou mais colírio e tal, lavou o olho. Aí fez o outro olho, também foi a mesma coisa. A diferença do primeiro para o segundo olho é que, quando você faz o primeiro olho, você não percebe que ele vai conversando com você, ele te distrai e ele não percebe. Ele tem uma técnica muito boa, gente, ele é muito bom no que ele faz. O segundo olho, tipo, como você já fez o primeiro, você sente, então você acaba te incomodando um pouquinho mais. Mas é super tranquilo também, não dói nada, é mais assim um incômodo de você estar vendo uma lâmina estar passando no seu olho. Mas, tipo, é super de boa, você não sente nada, é bem tranquilo. Ele foi, fez também rapidinho, deu o tiro de laser, acabou, pingou os colírios, tirou tudo, as coisas tudo do olho, tirou tudo bonitinho. Você sai de lá, eu levantei, aí ele pediu para tirar uma foto, ele é uma graça, vou deixar até a foto aí para vocês darem uma olhadinha. Você sai de lá enxergando tudo bem embaçado, porém, conforme vai indo, você vai enxergando melhor. Recomendações, ele pediu para não assistir TV, não andar no sol, nananana, todas essas coisinhas. No kit que eu ganhei, tinha um óculos de sol, que era o recomendado para esses 5 dias de recuperação, então eu acabei usando ele. Depois disso, eu comprei vários outros óculos de sol, bem legal, para poder estar usando. Agora que eu não uso mais óculos, eu posso usar o qual eu quiser. Muito bom, esse é uma vantagem muito grande. Nós que somos mulheres, amamos óculos, acessórios, então, nossa, isso é ótimo, ótimo, ótimo. Então, eu fiz isso, fiz a cirurgia certinho, fiquei os 5 dias em casa. Como foi a minha recuperação? Eu não tive dor, eu fiquei os 5 dias deitadinha, quietinha, bonitinha, só escutando o som da TV. Ele pediu para ficar em um lugar meio escuro, mas eu acabei ficando na minha sala mesmo, que tinha meia luz, assim. E foi bem tranquilo. Tinha uma mulher que fez a cirurgia no mesmo dia que eu, porém, ela teve muita dor e a cicatrização dela foi muito mais difícil que a minha. Então, varia de pessoa para pessoa. A minha cicatrização é rápida, tanto de machucado superficial, quanto qualquer outro tipo de machucado. A minha cicatrização, ela é um pouco mais acelerada. Então, isso ajudou muito. Dias depois da recuperação, voltei lá, fiz o exame, fiz a cirurgia na sexta, fui fazer o retorno na terça-feira. Depois eu voltei, depois de uma semana. Depois eu voltei, depois de um mês, três meses, seis meses. E o retorno foi agora, quando eu completou um ano de cirurgia. E tá tudo ok, tá tudo tranquilo. Eu avisei ele que eu ia viajar, se eu precisava de alguma coisa. Mas ele falou que não. Eu até perguntei se eu precisava passar por ele antes de viajar. Ele falou que não também. Só me pediu para que eu não passasse por nenhum oftalmo lá nos Estados Unidos. Porque não é oftalmologista que tem, é optometrista. E eles trabalham com umas maquininhas que eles falam que já é meio viciada. Então, tipo, se ele bater a maquininha no seu olho, ele vai falar que deu meio grau ou 0,25. E, na verdade, nem é. Então, ele pediu para eu não usar óculos nenhum. E se eu sentir alguma diferença, para eu mandar mensagem para ele, que ele me deixou o WhatsApp dele. E aí, ele tenta fazer uma consultinha meio virtual. E aí, a gente consegue ver o que está acontecendo até. Porque ele vive praticamente, ele está indo todo mês para os Estados Unidos. Qualquer coisa, ele iria me encontrar lá. Então, assim, eu tenho total suporte depois da minha cirurgia. Eu amei. O meu médico, ele é muito bom. Ele faz muito bem. Para quem quiser e tiver interesse, eu posso deixar o contato dele aqui embaixo e lá no meu blog. Então, é isso, gente. Para quem tem medo, não tenha. É ótimo, é ótimo. Você não precisa mais usar óculos. A minha mãe não quis fazer a cirurgia e eu super indico. Apesar dela não... Ela tem muito medo, então, para ela não adiantou. E eu já não tenho medo de muita coisa. Então, eu acabei fazendo cirurgia e super indico. Espero que você, que tenha assistido o vídeo, se você tem medo, pode perder o medo e escolher um médico bom que você confie, que você vai amar. O resultado é ótimo. Às vezes, nos 10 primeiros dias, você sente o incômodo, mas depois é só a alegria. Tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, é só deixar aí nos comentários. Um grande beijo e até a próxima.